Oh, meu Deus. Mas, é igual a Paula? Você me convidou? Agora está todo estúpido comigo? Qual é? Por que você me trouxe aqui para a CNN? Por quê? Você é louca? Você está tirando o saco da minha cara? Por quê? Eu não posso ser visto aqui com você. Você ainda foi falar com o Tio Antenor, você não chegou. Eu sei lá, que raio de Tio Antenor é isso? Não sei o que você está falando. Eu já estou sabendo que o problema do Vidal foi resolvido. Que os outros aceitaram trocar o pedido por arroz de polvo. Mas como que vocês fizeram isso, Neuza? Como foi, eu sei. Só que resolveu. Olha, assim que o entregador chegar, você... Chegou. Augusto, quero falar com você. Tchau, bonitinho. Obrigada. Nem me deixou falar. É um grosso, seu Antenor. É, ele é um pouco seco. Seco? Seca sou eu, ele é grosso. Esquece, eu vou tomar um cafezinho pra acordar e recomeçar. Gustavo, mudou de roupa de novo? Uma pra festa, outra pra café? Me sapirou pra lá. Vem com a vida mais feliz. Paula, eu vi a Thaís. Mas é igual a você. Ela estava no salão. Saiu não sei pra onde. No restaurante, ela não foi. Eu vou olhar lá do mezanino. Que assim, eu tenho uma visão geral melhor. Olha na piscina. É isso. Tá. Oi. Au, você tá linda. Trocou o vestido? O senhor é? Troquei o quê? Me desculpe, eu tô com pressa. Você precisa me ajudar a encontrar uma pessoa. Não, ele é minha mão. Mas hoje eu não dou pra mais nada. Não, não. Se eu encontrar a mim mesma, já está de bom tamanho. Belisário? Ué, você disse que eu não vinha. Mudei de ideia. Encurti a festa. Virgínia, eu tô de queixo, caído. Eu acabei de ver a Paula. E eu sou capaz de jurar que ela estava com outro vestido. Ela nem falou comigo direito. Saiu meio assustada, sei lá. Agora não dá tempo pra explicar. Pra que lado foi essa outra Paula? Pra lá? Ah, tá. Até já, gente. Deixa eu ver. Vamos lá. Gente, corta aí. Olha só o que você fez, sua maluca. Enchou o vestido, quer dizer, um dos vestidos. Ela vai trocar de novo. Thaís. Thaís. Não chega perto de mim. Não chega perto de mim. Se você me derrubar mais alguma coisa, você vai ver só. Olha só o que essa infeliz me fez. Agora eu vou ter que ir embora pra casa. Mas também desse jeito, né? Olha que você fez serviço completo, hein? Oh, meu Deus. Mas ela acabou de sair, eu vi. Thaís, são duas diferentes. Quer dizer, e mais, né? Ah, Thaís, saiu até com o vestido manchado de vermelho. Saiu a bolinha mesmo. Saiu a bolinha mesmo. Senhora, quer que eu chame nada? Não, não quero que você chame nada. Thaís? Não, não quero que você chame nada.